do jornal Quick News, atenção plantão de notícias, prédio desaba completamente no centro de São Paulo bem próximo ao largo Pai Sandu, tem vítimas, tem feridos, bombeiro tentava salvar um homem com uma corda quando o prédio desabou e ainda continua aqui ao vivo pegando fogo, você que não é de São Paulo, veja bem está acontecendo agora no largo Pai Sandu, bem no centro da capital paulista, volto a repetir, prédio desaba prédio, antigo prédio da polícia federal, prédio desaba bem no centro de São Paulo, no largo Pai Sandu os bombeiros já estão próximos, tentando fazer o resgate das vítimas maiores informações durante o dia, diretamente do jornal Quick News Tchau